Troco, a situação mudou. Aranguiz, falência, lá vem a batida, golaço, ele manda um foguete de longe, uma pintura, golaço com muita categoria. Olha, incrível, mal deu tempo para comemorar e já saiu outra, hein, que beleza. Eu sei, meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro, mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles, mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu. Obrigado.